Uma mulher foi presa em flagrante pela polícia militar com drogas e uma pistola de brinquedo. Isso aconteceu no bairro do Vergel, aqui na capital. O repórter Neto Mota nos traz mais informações sobre essa prisão. Segundo a polícia, a mulher andava livremente pelo bairro do Vergel com toda essa quantidade na bolsa, até ser encontrada pelos policiais que faziam uma patrulha. A gente estávamos fazendo patrulhamento ali no bairro do Vergel, quando recebemos informações de que alguns indivíduos estavam fazendo tráfico de drogas ali na travessa Cajueiro, no bairro do Vergel também. Diante da informação, a gente se deslocou até o local, é um local de difícil acesso, só entra a pé. Eu desembarquei da viatura juntamente com minha patrulheira e fiz a incursão a pé. Quando eu entrei no beco, eu já verifiquei uma pessoa entre tudo suspeita. Essa pessoa, quando percebeu a presença da guarnição, tentou ser evadido do local, mas um pouco à frente a gente conseguiu detê-lo, realizou a abordagem de policial e já com ela foi encontrada nos bolsos das bermudas algumas bombinhas de maconha e ela se encontrava com essa bolsa. Quando ela viu a guarnição, ela jogou a bolsa próximo de onde ela estava e quando a gente foi até a bolsa, para nossa surpresa, a gente encontrou todo esse material aí. Aproximadamente um quilo de maconha em tablet. Outras bombinhas de maconha já prontas para a revenda. Três balanças de precisão, embalagens plásticas e essa pistola. E quando eu peguei a bolsa, coloquei a mão dentro da bolsa, eu pensei que seria de verdade, né? Mas para nossa surpresa foi um simulacro. É um simulacro, uma pistola simulacro, que eles utilizam ali na boca de fumo para fazer, tipo, que amedrontar, né? Os usuários e os populares que passam ali no local. E essa mulher assumiu o tráfico e a polícia já sabe qual é a idade dela? Isso, né? Quando a gente deu a voz de prisão, ela assumiu todo o material, disse que estava fazendo ali o tráfico de entorpecentes e quando a gente conduzia até a viatura, ela disse que já foi presa uma vez pelo mesmo crime, né? Por tráfico também. E agora ela vai ficar à disposição da justiça aqui depois dos procedimentos da central? Isso, a gente vai apresentar ela aqui ao delegado plantonista e provavelmente, né? Com todo esse material, tudo indica que ela vai ser presa novamente por tráfico de entorpecentes. Aqui da central de flagrantes de Maceió, Neto Mota. E aí E aí